Para mim, todos os dias começam com o estudo da lição da Escola Sabatina. É o momento em que eu permito que o Senhor fale comigo. E assim me sinto fortalecido espiritualmente para enfrentar as provações de cada dia. Para cada idade, um tipo de alimento, mas nunca a falta dele. Esta é a melhor comunicação feita em nosso dia. Quando estudamos a lição, a alegria aumenta na classe da Escola Sabatina. Por isso você pode me encontrar lá, em uma das classes da Escola Sabatina. Um lugar onde todos saem edificados. Não se esqueça, a mente funciona melhor na primeira hora. É um momento em que podemos aprender um pouco mais, independente da idade. Sejam homens ou mulheres. Porque quando você tem o coração cheio, sente o desejo de compartilhar. A Associação Espírito Santo tem sim! Para nós, o Espírito Santo!